Um homem quando tá muito quieto e muito sozinho, a sua mente tá o massacrando com os problemas que ele tá carregando. Ele fica na guerra com a própria mente, tentando resolver os próprios problemas, do próprio jeito, sem afetar ninguém. Então ele tá ali guerreando com ele mesmo, tentando arrumar uma forma de ser mais útil, de ser mais produtivo, de cuidar mais, de prover mais. Ele não se abre com ninguém, você não vai ver ele chorando. Não, não, não. Ele só vai tentar resolver sozinho. Então quando você vê um homem de silêncio, ele não tá desprezando você, ele tá te protegendo. Porque ele acha que se ele se abrir com você e contar tudo que ele tá carregando, você pode acabar se assustando com as guerras que o homem trava. Então silêncio e a solidão às vezes é uma forma de proteger você. Vai por mim, eu sei muito bem o que eu tô falando.